O vô Ney Gomes e Ricardo Araújo são acusados de praticar crimes na região, roubo de aparelhos celulares e assalto à farmácia. Eles estavam soltos, mas a justiça determinou as suas prisões preventivas, que foram efetuadas pela Polícia Civil de Piripiri. Nós tínhamos alguns procedimentos investigativos na delegacia de Piripiri acerca de alguns assaltos na cidade, praticado por indivíduos à mão armada, utilizando motocicletas e normalmente no roubo a mulheres, mulheres ou adolescentes roubando aparelhos celulares na cidade. A população já está um pouco temerária pela situação aqui na cidade, constante prática desse tipo de delito aqui na região. E com base em algumas investigações aqui na delegacia, nós identificamos dois indivíduos, eles foram, representamos ao judiciário pela prisão preventiva dos dois. O judiciário concedeu, após parecer do Ministério Público Favorável, nós procedemos à prisão dos dois em flagrantes. Um indivíduo de nome Volney e um outro de apelido Ricardinho, que estavam atuando na cidade em prática de roubos. Vítimas já compareceram à delegacia e reconheceram os acusados. Um deles chegou a ser filmado cometendo o assalto. Ele foi, inclusive, quatro dias depois, localizado por uma equipe da Polícia Militar e trazido para a delegacia. Só que como não era nem situação de flagrante e nem havia ordem judicial para a prisão dele, porque as vítimas não tinham nem vindo à delegacia, eles tiveram que ser ouvidos e liberados. Após isso, a investigação continuou, foi descoberto também outras passagens por outros crimes do mesmo indivíduo. Representamos ao judiciário, o judiciário decretou a prisão preventiva dele também. O delegado revelou ainda que existem inúmeras investigações em andamento e a população peripiriense pode ficar ciente de que outras prisões serão realizadas em breve, sempre visando retirar do convívio social os criminosos desse tipo. Haja vista que nenhum deles é primário, todos têm mais de duas, três passagens já por prática de atos criminosos como roubo, com violência ou grave ameaça contra as vítimas. O fato é que ainda outras investigações em andamento, fatalmente outras prisões virão ocorrer esses dias também em peripiri. Obrigado. 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 Obrigado.